Música 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 Vai chegar no mirante Tem que vir a pé Porque carro e moto A praga é proibido parar e estacionar Caminhão, ônibus Ou senão Tem que vir de avião para o lado de paraquedas Para vir no mirante Música Quilombo, 300 metros Música 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 Proibido, ultrapassagens. Aqui tá friozinho. Ah, acho que rasgarei da serra. Reduz a velocidade. A 40 km por hora. Ah, pra ir pra Lagoinha. Dá pra entrar em Lagoinha aqui. Sai lá em São Luís do Paraitinga. Rodovia Paulo Virgílio. Bairro da Rocinha. 500 metros. Tá vendendo a casa ali, ó. Casinha top. Bairro da Rocinha. Nunca entrei aqui, cara. Cunha, 24 km. 74 km. O Paratí. A Igreja Santos Pediu. Tá aqui na frente, aqui, ó. Vim até aqui na caminhada. o Paratí. O Paratí. É a igreja, ó. Tá aqui farma, né, ó. Cunha É meio de município Agora estamos em Cunha Acabou a Guaratinguetá Olha a marca de pneu Olha Hospital Cunha 23km Atenção cruzamento a 200m Nossa É um bicho morto aqui A Nase Aí como é que está frio Imagina de madrugada Deve gelar né Para apavorado Para cortar aqui a manete Foi quenebrosa Devagar pedestres Caralhambra Enzicristas Exisas Amor Segras E Nossa, aqui tá frio pra caramba, cara O friozinho desse que é top Hotel Fazenda O friozinho desse que é top 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 Cunha, 15km O friozinho desse que é top 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 Pensando e dá uma passada lá na pedra da Marcela, cara Nunca foi Não sei se tem que pagar pra entrar Não sei nem como funciona O friozinho desse que é top O friozinho desse que é top O friozinho do que é top E olha a subidinha. Vai o Samambaia. Os casinhos ali no sossego. Os casinhos ali no sossego. Nossa. Não, meteram fogo aqui, olha. Olha os pés de araucária, mano. Olha a paisagem daqui, linda. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uai, restaurante. Vamos lá. 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 Alfreuzinho, alfreuzinho Olha a estradinha top ali, terra, olha os caramelos Que de caramelo não tem nada, né? Lagoinha, 500 metros Lagoinha, Cunha, Paraty Lagoinha, vai entrar aqui, sai lá em Lagoinha Olha, deve andar bem, hein? Papai Casarão, olha que top, cara Tchengão, stop mesmo Paulo Virgínio Saí no sem rumo hoje Levantei Ah, dá um rolê sem rumo Não sei se eu vou pra Pedra da Marcela Não sei se eu desço até Paraty Sei que eu faço Vá, tchengão Vá, tchengão Se ganha, tchengão Tchengão Vá, tchengão Vá, tchengão Vamos lá. Viu, tá lindo. Falar pra você, se aqui na região ficasse com o tempo desse jeito. Friozinho assim o ano inteiro. Oh, maravilha, viu? Mas aqui que tá fazendo frio, né? Porque... Parecida, talbaté, pinda... Não faz frio de jeito nenhum, rapaz. Espetal de Cunha, 1,5 KM. Não faz frio de jeito nenhum, rapaz. Descubra o pôr... Poder do sol. Já tava lendo o pôr do sol. Olha, que antes merda. E agora? Tô uma paradinha aqui, eu não dou nada. Bora, né? SP é 171. Tô uma paradinha. E aí... Vamos lá. Tá de zóio que os caras vêm que nem as gambazinhas mortas, sacanagem, conversão à esquerda, bairro da Mantiqueira, parque estadual da Serra do Mar. Acho que é nesse parque que tem a pedra da Marcela, né? Tá, vou ver, prestando atenção no caminho aqui, quer coisa eu dou um pulo lá nessa pedra da Marcela pra ver qual que é. Tchau, tchau.